A mãe não contém o choro ao pensar que a vida da bebezinha ainda depende de uma vaga na fila do transplante. Eu não sei como é que ela vai estar daqui meia hora, daqui a uma hora. É muito bonito, sabe? Porque eles falaram pra mim na reunião que a gente teve aqui que se ela descompensar mais, eles não podem aceitar ela fora. Porque a única coisa que eles vão poder dar pra ela é conforto até a morte aqui. A menininha de apenas um ano de idade está internada aqui numa UTI no ECAD, há mais de 60 dias. A família é de Tarumã, no interior do estado. E pra ficar com a bebezinha, Carla deixou pra trás outros três filhos mais velhos. E vem por aí mais um bebê. Carla está no sétimo mês de gestação. No ano passado, depois de passar mal com sintomas de pneumonia, a Sara foi diagnosticada com uma miocardiopatia dilatada. Uma doença que aumenta o tamanho e altera as funções do coração. Pra sobreviver, a menininha precisa de um transplante que só pode ser feito em hospitais especializados fora do estado. No ECAD, a criança recebe atendimento emergencial e faz tratamento com medicamentos de alto custo que auxiliam a manter a menininha estável. Mas a corrida é contra o tempo. Sara precisa ser incluída o mais rápido possível na fila do transplante de coração. E pra isso, antes, tem que ser avaliada num hospital especializado. O ECAD está tentando tudo o que eles podem pra manter ela estável e viva, como se diz. Pelo que a gente falou, ela tem que fazer um transplante de coração. Mas pra isso, ela tem que ser avaliada no hospital e tem que ser listada, porque ela não existe ainda na lista de transplante. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que fez o pedido de vaga pela Central Estadual de Transplante para a Central Nacional de Transplantes. Sara foi aceita pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, que agendou uma consulta para o dia 22 de maio. E as duas unidades estariam organizando a transferência assim que houver disponibilização de leito. Angústia é saber que ela não existe na fila de transplante ainda. Ela tem que entrar na fila. Ela tem que existir pra eles. Ela é indigente até então. E aí E aí Obrigado.